É hora do show, porra! Salve seus capudos, já deram capa hoje? Eu acho que não, né? Vocês são ruim demais. Galera, hoje eu tô trazendo um vídeo, uma DPI que eu usava no Moto G4 Plus E eu tô testando, né? Pra ver se ela ainda funciona na nova atualização do Free Fire É, nova atualização É, então galera, vai logo deixando um like, se inscrevendo no canal E não me deixe de me seguir lá no Instagram E é isso, né? Vamos testar ela aqui pra ver se ela ainda é boa ou é ruim Não sei, né? Mas não que eu joguei com essa DPI Que era a DPI que eu usava no Moto G4 Plus, como eu falei, né? E era uma DPI que... E assim, no meu Moto G4 Plus era uma DPI boa Que eu sempre usava ela, dava uns capinhas, pá... Era a única coisa que eu percebi nessa DPI que ela é meia dura, velho Dura, dura, dura Tipo, se você quer... É... Jogar, jogar ele Se você quer... Tem uma boa movimentação Essa DPI não é boa Ela é boa pra dar capa Dar capa de SVD De... Com essas armas que é... É... Tipo, um disparo assim... Disparo lento, sei lá, né? Como é que fala? Assim, meia-automática Acho que é isso, meia-automática Não, eu tenho um cara aqui... Eu vou ensinar uma manha pra vocês Vocês vão fazer o que? Você, quando tiver cara na... Na... Em cima da Factory Vocês vão fazer o que? Vocês vão ficar parado Ele tá ali, aí Ele ali, aí A cabecinha dele Vocês vão ficar parado Ele vai achar o que? Ah, então é que o cara caiu Ele tá com arma Vou dar um soco na cara dele E vou matar E vou pegar a arma dele Ele tá ali, já, aí Tá analisando... O... A situação Ele vai descer, aí, repare Quando ele descer Ele vai tomar só uma Eu sou aqui Eu sou brabo, fio Eu sou um... 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 Então... Tome É... Aqui é assim, fio Pelo que eu percebi Ela vira rápido Assim, não vira rápido, né Mas vira certinho Tipo, se eu for dar um 360 Ela... É meio difícil Ela dar o 360 E é isso Bora procurar mais gente, né Opa, tem uns caras Trocando tiro aqui É em mim, é? É em mim mesmo, é Pera aí, vai Bota a cara aí, vai Bota a cara Nossa senhora Tomou logo 2k Pra se ligar Vou esperar o amigo dele Vim salvar, né Tem um cara ali É, rapaz Que é isso Não, ele pega já já Ô, ele fez um trocão Daquele... Ah, eu só acabo amarelo Ela é ruim demais Pra virar, viu Olha, esse que não gosta Dp dura, velho Não sei porquê, né Dp dura demais Pra virar tela, velho Vê como usar isso Na minha moto de 50 Na minha moto de 50 Na minha moto de 50 O cara ali, então Receba esse capo Que nós... Aqui nós acordamos Já insano, já Já acorda como Insanamente insano Vai procurar mais cara, né Porque nós gostamos da matança Dá um cara aqui Ai meu capinha E o hat foi tudo no peito Aqui nós é da capa amarelo E da capa vermelha Porque nós é insano Vou ralar aqui, né Pra procurar o cara ali Porque eu acho que o outro Deve tá aqui por aqui Ou veio salvar Não sei, né Ele lá embaixo Olha o cara Esse capa, rapaz Que nós é insano Vou pegar meu carro E vou atrás dele Ah galera Tô fazendo live À seis horas Às seis e meia É, seis e meia No máximo Eu tô abrindo A live Pra vocês Opa Olha A movimentação Tive o power play Pra lá e pra cá Olha, pra virar É ruim demais Tem risco que virar rápido Agora tem horas Que isso é louco Falei, peraí, é muito ruim Tem que ter que dar um puxadão Pra ela virar mesmo Mas de resto Ela é boa, velho É ruim, ruim, ruim Entendeu? Como eu falei Passa o bicapa De longe Assim, você tem que puxar muito Puxar muito Se não Não só o carro Então, pra procurar mais Cara aqui Já vistei um cara Aqui Ele tá achando que é a Frozen Ali É a roda Naquele capa amarelo Ele botou o giro Na cara dele Porque ele aqui É geludo, enfim Aí bota o giro Na cara mesmo Ele tá correndo aqui Que ele tá com medo Ele tá fazendo O menino Só pra jogar O menino Botou o giro Na minha cara Ele é próprio Ele Tá lá correndo Vou pegar ele Pô Olha, tem cara ali Também Já jogou o drop Ali Mas como eu sou Doid Eu vou por aqui Membro Que eu tenho 3 giro Né 3 giro É giro Fili pra mim Já dou aquele Pouso E giro Na cara dele Já vou dando Um capo E posso Ele Já môme Entendi Não botei E derrubei O nome dele Acho que tá Deve tá Tretando Com aqueles dois Lá Olha lá E tem Tá uma Tretando Deixa eu só Deixa eu só Me curar aqui Que esses caras Vão pegar O bom Deles Vão pegar Tudo no coco Como diz Meu amigo Vão pegar Tudo no coco Só pra se ligar Já Só pra se ligar Já Ou tá ali Botando o giro Tá achando Que é a Frozen Eu acho que era a menina Olha o capo Olha o capo E olha Essa ideia do que não erra não E pra dar capo Ela é boazinha pra caralho Eu na minha opinião Eu não gosto De DPI Dura Ultimamente Eu só uso 1400 pra cima Quer dizer Só dá pra usar 1440 Eu uso Só 1400 1440 Aí Essa DPI é boa Pra dar capo E ainda Pra se movimentar Mas tem aqui Você tem que se acostumar Com a DPI Porque ela é Muito rápida Essa aqui Meu Deus do céu Olha o imagem Eu antigamente Eu usava ela Que era do meu Moto M4 Eu usava muito ela E tava muito capo Acabei que As pessoas falavam Ah Só sabe da capa Aí ok Comecei a aumentar De pouco em pouquinho Pouquinho em pouquinho Aí fui treinando Movimentação Aí acabei que As outras DPI Que eu usava Ficou meio que É Lenta pra mim Né A M4 Já tô achando Um pouco lenta Tem dias que Tem dias que Até que Sei lá O ADP Fica leve Tem dias que Ficadura Não gosta de DPI Dura Não gosta de Virar a tela Vá Já dá um capa Já se movimenta Já pegou Já pegou Na lua Opa O que é isso Pé Vamos procurar os caras aqui Porque não tá O que achar esses caras Porque esses caras Parece que gosta de esconder Vamos 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 Pagar Se esconder Pai lá Logo Filho Ó Já avistei aqui Tão dentro da casa Aqui Vou entrar com Lá Ele jogou Vandame Já metralhamos tudo Já instacionou meu carro aqui Só que é Estacionamento Filho Já puxei Lá Já vi Já dei Tiro Pro Tirei Botei A Katana Vou recarregar Aqui Puxei pra cá Botigindo na cara Do cara E tá gelo Rápido A miséria Homem Que aqui Nós é Insano É bota gelo Rápido Até com DP Rune Já passei Pra cá A gente Falou Já dei Tira Aqui Já corri De novo Pra outro É assim Galera Se tem Dois Têm De uma Casa Você Faz O que Se dá Um Tinho Já Deixar Minha Já Atrapalha O outro Não Pegar Por Que Que Eu Fiz Aí Por Isso Que Eu Fiz Isso É Eu Dei Tiro Um Outro Para Taro Luta De Dois Capra Que É Insano Tem Um DP 1 Né Nas Pagaço No Mesmo Gil Só Tiro No Peito Já Derrubo Esse Buk Zinho Eu Tô Do Acacanada Insano Insano Mesmo Insano Insano E Tem Muito Um Para Se Movimentar Eu Fui Para Um Lado Não Ia Eu Tive Que Para Outro Como A Tela Puxando Para Esquerda É Maior Tinha Que Puxar Mais E Para Direita Não Aí Acabei Morrendo Aí Apoio Para Direita Acabei De Para Esquerda Morri Galera Agora Eu Vou Mostrar A Dp Que Tá Usando Você Tá Usando Essa Dp Aqui E E A Dp Que Eu Ver Foi Essa Aqui No Vídeo E A Dp Que Eu Usava No Meu Moto G4 E É Isso Galera Tamo Junto É Nois A Sensibilidade É Tudo No 100 100 Plus Tudo No 100 E É Isso Puxa No Canal Fui